Pô, supondo aqui, fazer um exercício mental. Ganhou, você ganhou, ano que vem, caso você venha se candidatar com o presidente mesmo, você ganhou. Qual que seria o seu plano de guerra aí? Porque vai ser uma guerra, se você quiser mudar o sistema de verdade, porque o sistema não vai querer mudar. E foi isso que iludiu muita gente no voto com o Bolsonaro. Claro. Porque ele disse que ia bater de frente. É, ele ia pra guerra, mas aí colocou o Aras, tá ligado? Não foi pra guerra, tá ligado? Não, pelo contrário, se vendeu pro Centrão. Sim, ele falou pro cavalo de Troia, falou, vem cá, entra aí, entra todos os cavalos que derem. Então veja, essa é a pergunta, essa é a pergunta. Então o que eu tô tentando fazer com vocês hoje aqui à noite? A gente podia estar conversando de coisas mais agradáveis, não é? Pra mim é super agradável. Não, não, eu tô falando, mas eu tô tentando dizer, olha, aqui tem que dizer de onde vem o dinheiro, quanto custa, que tô cutucando, que a herança não paga e tal, por quê? Eu tô baixando a bola do cidadão que tá prestando atenção em mim, que é a primeira providência da guerra contra o sistema, é você não mentir. Então a eleição, a relação do candidato com o povo, é telegráfico, o discurso é curto, é breve, é simbólico, é emocional, mas isso não pode levar ao ponto, como tem acontecido no Brasil, de eu despolitizar de tal forma que o cara acredita que eu sou o salvador da pátria. Sabe qual é o resultado? Eu sou um mentiroso e no dia seguinte ele vai tirar o apoio de mim no primeiro dia. O sistema vem pra comer meu fígado e as pessoas que me deram poder vão estar se sentindo traídas porque eu menti. Tá aí o Bolsonaro. Exatamente. Só não caiu ainda porque comprou o centrão e tá garantindo a custa de bilhões de reais, saiu hoje na Folha, 20 bilhões de reais de orçamento paralelo, clandestino, que é simplesmente dois terços de tudo que tá sendo gasto no Brasil. Tão sendo distribuídos pelos deputados desse tipo de coisa, roubando um terço, a metade. Tratoraço, quer comprar trator por aí afora, quando a grande questão é socorro emergencial, vacina, crédito pra microempresa sobreviver à pandemia, 20 bilhões estão sendo gastos comprando trator superfaturado pra distribuir pra prefeito no interior e tal. É tipo um mensalão onde o Bolsonaro não tem... não tem como se fuder, porque o ônus de se fuder foi em quem fraudou a licitação de trator. Mas o Bolsonaro sabia que esse tanto de verba seria usado pra isso. Claro, tá sabendo porque ele era desse baixo clero. É tudo coleguinha dele. Pode crer. Tudo coleguinha dele, 28 anos, eu fui contemporâneo dele. Então veja, primeira providência pra enfrentar o sistema. Moderar a promessa e apostar na inteligência do povo. Repartir o tamanho da dificuldade e anunciar o que vai fazer. Essa é a segunda etapa. O que eu vou fazer? Toda tragédia tem um lado bom. Isso é da sabedoria popular. Em toda tragédia, em toda coisa ruim, tem um lado bom. Qual é a tragédia brasileira? A quebradeira geral atingiu o coração do Pacto Federativo. Opa, que diabete isso. É assim. Opa, gostei dessa. A União Federal, Estados e Municípios. Então, por exemplo, na saúde. O município faz atenção básica, o Estado faz atenção hospitalar e a União faz o financiamento, o regramento, etc. A imunização, blá, blá, blá. Então, esse Pacto Federativo Brasileiro tá um caos. Tem 23 estados brasileiros dos 27 quebrados. Quebrado significa aí a saúde que não tá funcionando, a educação que não tá funcionando. São Paulo greve de 120 dias de professor. O Ceará paga um salário maior do que o professor de São Paulo. O que não quer dizer que é o salário que os professores merecem. Por favor, não me entendam mal. Mas nós pagamos, sendo o Estado mais pobre, mais do que São Paulo. São Paulo faz oito anos que não dá reajuste aos policiais militares. E por isso tá aqui com a água no pescoço pra quebrar. O Rio já quebrou, Minas Gerais já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Rio Grande do Norte já quebrou e por aí 23 estados. Então, esse é o tamanho da tragédia. Aqui está a semente da virada. Qual é? Eu, em vez de negociar com os deputados em Brasília, trancado em gabinete, sem o povo assistir, eu entre eleição e aposto, descanso dois dias, né? E vou trocar um redesenho do pacto federativo. Vou restaurar, na prática, concordamente, vou restaurar a condição dos municípios e dos estados poderem investir e qualificar, que estão estrangulados por conta de uma coisa que eles não sabiam como manejar, dívida. Aí eu já calculei, de novo, vamos lá. Chato pra cacete, mas você tá me perguntando como. Porra, não tem nada de chato nisso, cara. Detalhe, e é detalhe. E eu vou insultar os candidatos que vão produzir, não vai nenhum passar na alambança. E aí, como é que vai fazer? Aqui eu vou propor isso aqui, vou aumentar o tributo sobre heranças pra 29%. A alíquota do imposto de renda, pra os grandes, vai ser 35%. Eu vou arrecadar 70 bilhões cortando 20% das renúncias fiscais que vocês entregaram aí de gente que não devolve nada pro Estado, nem pra população, nem nada. E 300 e aquilo se acertou. 10 bolsas da família. Eu vou cortar 30%, ou 25%, ou 20%, vamos lá. Por que não cortar tudo disso? Porque muitas vezes é um incentivo pra gerar um emprego. Quando tem correspondência, por exemplo. Eu sei muito disso porque o Ceará tem, por exemplo, a sede da Grandene. A Grandene é uma empresa de calçados, que transformou o Ceará no principal exportador de calçados do Brasil. O Ceará não é sede da matéria-prima, que os calçados da Grandene, por regra, são petroquímicos, o Ceará não tem uma gota, e não é sede do mercado consumidor. Então é produzido lá, mas vendido fora. E a matéria-prima vende fora. Como é que ele vai lá pro Ceau Brau, a minha cidade? Eles empregam 30 mil conterrâneos meus. Porra, gente pra caralho. Muita gente. Então como é que eles foram fazer o que lá? Eu tenho que compensar que lá não é a matéria-prima e tenho que compensar que lá não é a sede, porque eles vão gastar mais com frete pra trazer a matéria-prima, com frete pra levar a matéria. E eu tenho a ferramenta da renúncia fiscal como um mecanismo de fazer. Mas tem uma correspondência. O cearense sabe que esse imposto aí foi trocado por emprego. Entendi. Percebe? Aí você, qual é a cidade que tem o melhor débito do Brasil, melhor educação pública do Brasil? Tchan, 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 vai no Google. Sobral. Por quê? Porque a grana da Grandene do Estado eu dispensei, mas a do município eu não dispensei. E aí Sobral tem dinheiro pra fazer uma escola pública modelo. Entendi. E ganha prêmios internacionais e tal. Isso eu escuto várias vezes de outras pessoas que nem gostam muito de tu e eles... Não sou eu, não sou eu. Eu sou os professores, são os estudantes, são, sabe, eu apenas tenho orgulho de ter preparado esse ambiente político, de ter influído no desenho do projeto. E eu sou o cara que vai na frente, eu sou o brigão, eu tenho uma aresta pra todo lado. Sabe, eu chamo o Michel Temer de ladrão, ele me processa, eu chamo o Nício Oliveira de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processa. Eu não tô defendendo nada pra mim. É só perguntar, mas tá bom, por que que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão? O que é que eu tenho com isso? O Eduardo Cunha é deputado do Rio de Janeiro. Chamei porque ele é ladrão, ele tá roubando dinheiro do povo. E assim, é o meu jeito de ser, e eu pra fazer isso, eu não tenho rabo de palha. 40 anos, nunca fui processado, nunca respondi por nada, nem o mal feito, nem pra ser absolvido. Nada mais do que a minha obrigação. Mas voltando, então, eu pego o Pacto Federativo, chamo os governadores, não interessa se são do meu partido ou não, essa é a chave. E eu vou dizer pra eles, ó, eu vou restaurar a condição do Rio Grande do Sul de voltar a investir. Vou restaurar a condição de São Paulo. Como? 600 bilhões e a dívida de vocês, tudinho comigo. Governo Federal. 80% disso é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Quatro estados. Oito vezes seis, quatorze. Então, assim, quatrocentos, quatrocentos, não, como é? Você vezes oito, quarenta e oito. 480 dos seiscentos bilhões são quatro estados, que tem já uma boa parte da maioria do Congresso Brasileiro. Os outros são só duzentos, que tem mais da metade do Congresso. Então, eu vou chamar os outros pra começar, que são os mais pobres, os menores, os pequenos. Vou dizer, vamos lá, vamos mudar o Brasil, vamos. Tá aqui, eu dispenso, eu reestruturo a dívida, não vou dispensar, vou reestruturar a dívida. Vocês iam pagar pra mim um bilhão de reais esse ano, vamos pagar só 100 milhões. Os novecentos milhões vocês vão investir dentro de um projeto que nós vamos discutir a prioridade. A prioridade, pra mim, é educação. Mas eu topo se você quiser fazer saúde. Mas eu não topo se você quiser fazer fonte luminosa. Aí eu não topo. É uma coisa de planejamento partilhado, eu não vou impor, mas vou dar uma linha de prioridade pra ter coerência. Saneamento básico, topo. Moradia popular, topo também. Por quê? Porque eu resolvo quatro assuntos de uma só cajadada. O emprego e resolvo o problema de saúde. De saneamento básico na porta do cidadão e do aluguel, do papel da casa, das periferias todas. Ninguém tem o papel da casa, não pode ser cidadão, não pode tomar um empréstimo, não pode dar em garantia. Todas as coisas que eu já fiz. Funciona. Funciona pra valer. Eu digo, eu quero ter uma chance porque eu sou treinado. Eu tô me apresentando. Por favor, não pense que é autoelogio não, mas o cara tem que se exibir um pouquinho. Mas esses 900 milhões aí... Aí pronto, aí vira o quê? Vira uma dívida do Estado com outro prazo. Ele vai continuar devendo, só que com outro prazo. E esse de milhão agora, em vez de ir pra União Federal, vai ficar com ele. E não vai fazer uma falta imediata pra União? Vai. Aí eu tenho que dizer como é que eu vou resolver o problema da falta pra União. Aí o que eu vou fazer? Eu pego 300 bilhões, 340 bilhões, 330 bilhões de renúncia fiscal, corto 25%. Aí eu pego o tributo sobre heranças, que é de 4%. Eu vou fazer uma escala. Eu pego o ITR. Vou falar baixinho aqui pra eles não ficaram muito zangados comigo. Sabe o que é o ITR? Não. Imposto Territorial Rural. Que é o IPTU do campo. Tá. Pois bem, o Brasilzão, fazenda brasileira, a grande fazenda do mundo, do agronegócio, que lucra loucamente, recolhe de imposto territorial rural, menos do que a cidade de São Paulo recorre de IPTU. Porra. É assim. Então esses caras não vão dizer, olha, o cara agora vai querer cobrar imposto. Cara, eu tava descendo hoje de Campos do Jordão, ali pertinho de Pinamonhangaba, onde eu nasci, e tal, baté, e tal, não sei o que, e tal, gado ali. Onde é que já se viu criação extensiva de gado dentro da cidade? Sabe, dentro da cidade é pra você ter uma estrutura de produção de coisa de valor agregado alto, que se distribui ali, que é verdura, é cenoura, é beterraba, percebe? Só é assim porque, e é o que eu pretendo fazer? Não vai ser o governo federal, vai ser pros municípios. Então vai ser, o ITR vai mudar. E agora quem faz a planta de valores de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de Pinamonhangaba, ou de Taubaté, vai fazer a planta de valores da base rural. Simples assim. Hoje é algo federal. Federal, que não faz nada. Isso depois de 30 anos de governo de esquerda. Isso é um negócio de doido, a mentira da goela, a mistificação, a empolhação no Brasil, é um ponto político. Então vamos lá. Depois você tem a tributação sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas, no lucros e dividendos. Isso é o seguinte, se a empresa faturar e reinvestir, isso é muito bom pra comunidade. É. Sim. Muito bom pra comunidade, então não tem que ter imposto. Mas se o dono, pessoa física, tira da empresa esse lucro e dividendo, é ou não é razoável que ele pague o imposto de renda? É razoável. O mundo inteiro. O mundo inteiro, pra não dizer o mundo inteiro, só o Brasil e a Estônia não cobram. A Estônia é um pequeno país do leste da Europa. E de tanto eu falar aqui, está repercutindo lá. E o debate abriu no Congresso da Estônia pra resolver. Sério? Sério. Só que eu já cobrei esse imposto aqui, Monarque. Eu já cobrei. Eu era ministro da Fazenda do Itamar. Eu cobrei. Aí de repente, a dita esquerda de goela revogou e nunca mais. E eu outro dia estava numa coisa com o presidente de um grande banco, que fica quase devassada a privacidade do cara, porque só são três. Eu estava conversando, sei lá, desculpa, eu não sou inimigo de ninguém. Pelo contrário, vai ver o que eu fiz de estimular empresas no Ceará. Eu chamo o Ceará porque é um lugar onde as pessoas podem conferir. Esse cara é tão bom assim. É um mentiroso, é mais um picareta, é mais um demagogo. Eu acho que todo mundo devia ser desconfiado do político. E procurar. Hoje tem o Google, cara. Hoje é bem mais fácil. Na minha época não tinha Google. Você imagina. Hoje tem o Google. O cara disse que a escola do Ceará agora tem cota para rico. Sabia? Cota para rico? Cota para rico. Como é que é? Uma cota ao contrário? É uma cota ao contrário. Por quê? Porque nós começamos a escola de tempo integral, profissionalizante, com aquele estágio remunerado, profissões altíssimamente modernas e tal. E como a gente não podia fazer para todo mundo ao mesmo tempo, começamos a dar uma prioridade que é a nossa lógica. É o seguinte, só pode entrar nessa escola, que é um prédio espetacular, e tem tela de cristal líquido em algumas, e tem laboratório de ponta, e tem tudo. Uma escola, procurar a melhor escola de São Paulo e compara. Vai no Google, quem estiver desconfiando. No sertão do Ceará, estão nos lugares mais pobres, nós metemos lá e com a condição. Só pode entrar nela quem vem da escola pública. Que era uma forma de dar prioridade ao pobre. Ah, legal. Aí o Ministério Público foi dizer, isso está errado, é inconstitucional. A escola pública tem que ser de acesso a todos. Aí nós ficamos ali e tal, tá bom. Mas vamos dar prioridade para os pobres. Vamos, então vamos fazer um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, feito com o Ministério Público, que deu uma cota para rico. Quanto que é a cota de rico? 20%. Entendi. Ah, legal. Porra, eu acho isso incrível, porque se a gente for falar do ensino superior no Brasil... É um desastre, dá vontade de chorar. A maioria dos caras que estudam nas melhores universidades públicas são os ricos. E a maioria dos que estão inadimplentes com o FIES são os pobres. É uma contradição terrível. Depois de seis governos ditos de esquerda no Brasil. Não é que esquerda seja ruim, não. Eu sou uma pessoa de formação de centro-esquerda. O que eu estou dizendo é que aquilo que se apresenta de esquerda no Brasil é mentira. O lulopetismo não tem nada na prática de esquerda. Então vamos pegar assim, saúde. Qual é a grande questão popular na saúde? É a atenção básica, onde resolve 80% dos problemas. A prevenção. Então, diabetes, hipertensão. Se você fizer a prevenção no posto de saúde, agora chama unidade básica de saúde, você não vai ter o pé diabético lá na frente. Eu também fui secretário de saúde. Para treinar, né? Então, treinar mesmo. Então, repare. Então, na atenção básica, como é que está funcionando? Primeiro, falta médico. Grande problema. Por quê? Porque a formação médica no Brasil foi terceirizada. E ao invés de eu formar médicos da forma que eu preciso para a população, eu formo médicos assim como as organizações da medicina acham que devem fazer. Que elas monopolizam de forma privada as residências. Então, eu não tenho mais médico clínico geral, não tenho mais sanitarista, médico de saúde pública, de família, não tenho. É porque esses também são os médicos que ganham menos, né? Muito menos. Então, mas aí, solução petista. Vamos mudar a formação. Traz de Cuba. Traz de Cuba. Espera aí um pouquinho. Aí, os médicos entram em pé de guerra. Com razão, em parte. Embora passaram da conta, né? Passaram da conta. Mas é o seguinte, o que é que tem que fazer? Você tem que fazer a formação. Eu consegui uma escola de medicina para Sobral. Pública. Gratuita. Cuja formação é... O currículo foi desenhado pela comunidade médica de Sobral. E produz... Qualifica médicos para a saúde da família. Mas para o Brasil, eu estou propondo uma carreira. Não tem o promotor? Ora, o promotor não gosta de estar em Tremembé, não sei o que e tal, porque ele quer estar na capital, quer estar em Campinas, quer estar em... Então, tá bom. Ele jovem vai começar lá na pequena comarca, mas já sabe que é uma carreira em que ele vai progredir, não é? Por mérito, por tempo. Então, temos que fazer uma carreira médica. Essa é a minha proposta. Mas meter na formação. Hoje, o Brasil tem precaríssima oferta de anestesista. Tem mesmo. E o ato cirúrgico morre. Então, não tem mais um concurso pra anestesia no Brasil. Você abre um concurso pra médico anestesista, eles não comparecem. Por quê? Porque o ato cirúrgico precisa vitalmente deles e com razão. Não estou condenando, não. Quem tem que organizar isso é o Estado. O que é que eles fazem? Criaram cooperativas e cobram pro procedimento. É isso. É isso. Só que o procedimento que um anestesista cobra, às vezes, equivale ao salário do cirurgião. Já paguei bastante grana de anestesia. Sim. Mas eles estão errados? Não. Quem está errado é quem organiza a paróquia. Percebe? É porque não temos projeto. Vamos lá. Enfrentamento das drogas. Qual é a política? O mundo inteiro está perplexo. O mundo inteiro perplexo. Como é que faz? Libera. Libera e tal. Não deu certo. Falando em droga mais pesada, naturalmente. Tranca. Guerra contra as drogas. Foi uma tragédia. E aqui adotamos a política de guerra contra as drogas por influência norte-americana, pura e simples, do governo do Lula. Minimamente tinha que ter o debate. É exatamente o que eu proponho. Mas se a sociedade brasileira fosse hoje votar num referendo sobre liberação de maconha, por exemplo, eu acho que ela seria contra. Ela seria contra se o debate fosse feito na condição que está hoje. Por quê? Porque o colido, a elite política brasileira, como é muito alienada da vida do povo, ela colide com a religiosidade. Ela colide com a moral popular. E o papel, especialmente do pensamento progressista, mas também dos intelectuais, dos artistas, isso eu tenho feito um apelo. Como é que pode os intelectuais de um país como o nosso, os artistas... Sabe, que são sinais de vanguarda na sociedade, serem conservadores, ter uma proposta passadista, altamente conivente com ladroeira, com fisiologia, com clientelismo, isso deforma a nação. Então o que é que você tem que fazer é o seguinte. Não, o presidente da república não é o chefe, não é o dono do pedaço. Ele tem responsabilidade com todos os grupos. Ele tem que iluminar o debate. Ele tem que saber todos os elementos que têm legitimidade para participar do assunto. Os médicos, as lideranças religiosas, sei lá, quem vem, a discuta e vamos discutir o assunto. Porque não é um problema. Qual é o problema? Os problemas são dois. Antes da gente achar a solução, quero estressar essa discussão, que é o que eu vou fazer, porque eu estou com dois problemas que eu não aceito ficar parado. Um, a matança de jovens pobres negros nas favelas. Uma mulher grávida. Morreram 600 mulheres no Rio, 15 grávidas. Isso Rio de Janeiro. O que é isso? Nós vamos fazer de conta que não está acontecendo. Sabe quantas pessoas foram assassinadas no Brasil? 57 mil em 12 meses. Morreu mais gente no Brasil assassinada do que na guerra civil da Síria. Então, esse assunto vai ter que vir para a minha mesa. Não vai ficar só para o tabu, para o moralismo, seja o que diabo for. Vem para a minha mesa. Não vai ter mais isso aqui. Essa solução não presta. A segunda razão é a população carcerária, Monarque. Quando essa brincadeira começou com o Lula, nós tínhamos 300 mil pessoas presas. Hoje nós temos 800 mil pessoas presas e 250 mil mandados de prisão para serem executados. E viraram universidade do crime. E no mesmo período, facções criminosas. Facções criminosas. E milícias começaram a surgir no Brasil antes de nenhuma atitude. Nenhuma atitude. Agora está o Bolsonaro distraindo o povo com um serial killer brasileira, que está embrenhado no mato e tal. E tem um picareta lá do Ceará que resolveu fazer um filme na televisão porque o Bolsonaro cria essas distopias no Brasil. Estou saindo para Goiás. Como é que a gente chama um bastardo? A cara dela. Pois bem, é porque eu não engulo essas coisas. E eu vi um filme. Veja aí você que está nos acompanhando. Um filme de uma deputada de Goiás que pegou um helicóptero e um fuzil que vai caçar o cara também. Ah, a gente está com vários super-heróis aí agora. Mas onde é que nós vamos parar? Virou um circo. Acho que na verdade sempre foi um circo. A gente aqui acredita que a política é um teatro meio macabra. Tem parte disso, mas não pode mais ser, porque passou do limite. Passou, né? Mas e aí? A gente estava naquele negócio do tipo, chegou lá a guerra. Pronto, a gente estava fazendo as propostas. Pacto federativo. Eu troco o pacto federativo, eu vou construir uma mediação de atacado para substituir esse varejo corrupto. Em que você se acerta com o bandido, para o bandido não, de forma bandida, para o bandido não perseguir a tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Por quê? Eu tenho muita experiência. Deu certo? Eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo? Eles estavam todos com o Collor. O Collor caiu. Deu certo com o Lula? Que estavam todos com o Lula. O Sr. Roberto Jefferson teve o Correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na Petrobras. O Sérgio Machado na Petrobras. O Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas. O Geddel daqueles 51 milhões. Entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais. Salvador, apartamento, Geddel, Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo? O Lula foi batendo na cadeia, porra. Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí em Pandarecos. E nem funciona para os caras. O que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve muito escândalo. Eu fui governador. Não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara e mandei apurar. Num caso, o cara era culpado. O problema era do delegado de polícia. No outro, era ele no centro. Voltou e disse, olha, ele foi agredido. A política tem muita calúnia e tal. Então, veja. Consertar o Pacto Federativo em troca de uma reforma, fundação do Pacto Constitucional Brasileiro. Da reforma do país. São três assuntos. O financiamento, que é a questão fiscal. A reforma política. E a questão da previdência. E a questão da liberdade dos Estados decidirem as próprias leis. Por exemplo, como a gente tem nos Estados Unidos. Que os Estados são mais autônomos para decidir sobre coisas referentes à saúde, política de drogas, armas. Isto é uma coisa que deveria ser moderna no Brasil. A questão, entretanto, é histórica. Os norte-americanos evoluíram de uma confederação às treze colônias. Parte delas até não era inglesa. Louisiana, Texas, México e França e tal. E teve uma guerra. Então, eles fizeram a Constituição, a Independência e fizeram essa radical autonomização federativa. E por isso o presidencialismo lá funciona. Porque o presidencialismo é uma lógica de impasse. Modernamente, é o seguinte, você tem um órgão, balofo, gordão, que demora 20 dias, um mês, dois meses para decidir um assunto. E os negócios de Estado acontecem em overnight. Está lá o menino mexendo num computador na City de Londres ou em Tóquio, no Nikkei e tal. E isso causa uma fuga de capital. E tem um tilt, o dólar se valoriza, o real desvaloriza, mexe com o preço da gasolina. E o executivo é que é encarregado do negócio. Estou esperando o momento que tu vai fazer o... Eu estava muito aborrecido com aquilo. Era o Michel Temer fazendo mimimi com a Dilma. Agora tem o Rio. E aí E aí Obrigado.